Eu sempre, por instinto, me revoltei contra a desigualdade de direitos entre homem e mulher. A primeira vez que eu vi essas fotos, eu me perguntei, por que ela é a única mulher entre tantos homens? Quem é ela? Eu achava que o voto era uma árvore que nós tínhamos para poder ingressar no recinto onde se discutiam esses assuntos. Eu já tinha escutado falar em Almeirinho da Faria, digamos? Eu trouxe uma coisa para você ver e para você lembrar. Ah, que linda, Almeirinho, você gravou, que ótimo. E aí? Eu sempre assisti este ideal de melhorar o nível de vida da mulher. Porque eu queria melhorar o meu nível de vida da mulher. Eu achei que o meu nível só vai ter subido. Eu sempre assisti este ideal de melhorar o nível de vida da mulher. Porque eu queria melhorar o meu nível. Mas sempre achei que o meu nível só não podia subir se não fosse coletivo, se o movimento não fosse coletivo. Encontrei a maior liberdade para levar o voto feminino e a opinião feminina em todos os setores. Encontrei também companheiras de grande renome, que agora não escapa a memória. As todas eram, cada um do seu setor, sempre teve grande valor. E conseguimos compor isso, fazer com que a mulher tivesse o mesmo direito que o homem, no campo político como no campo científico, em todos os campos. No começo do século XX, as mulheres eram consideradas aptas para trabalhar nas fábricas, escritórios, nos comércios e nas lavouras de um Brasil comandado por Getúlio Vargas. Mas ainda assim, basicamente por serem mulheres, eram impossibilitadas de participar da vida política do país. Porém, não demorou muito para que mulheres aguerridas ao redor do mundo inspirassem as brasileiras. Almerinda também não ficou imune. A Lagoana Almerinda saiu de Maceió para morar em Belém ainda criança. Já adulta, em 1929, desembarcou no Rio de Janeiro. Foi a primeira mulher a ser eleitora. Eu digo isso porque, atenção, a mulher não tem direito de voto. O Getúlio deu direito de voto à mulher. A todos os cidadãos. E a primeira eleição que houve foi a eleição classista. Delegado classista. A seguir, no mesmo dia, na mesma temporada, houve a eleição política. Quer dizer, eu votei como delegada eleitora para o deputado classista. Agora, no mesmo ano, vieram as eleições políticas. Que eu e outras mulheres votamos. Mulher, negra, jornalista, advogada e feminista. Quis votar e conseguiu. Eu pretendi também entrar na faculdade, na academia de letra do Pará. Mas, partas fechadas, porque a academia de letra do Rio de Janeiro não aceitava. Porque a academia de letra do Paris, da França, não aceitava. Então, o fato de ser mulher não aceitava. E tudo isso me fazia ser mais feminista. Por quê? O que é que tem o ver sexo com a intelectualidade? O que é que tem o ver sexo com a intelectualidade? E depois de votar, Almerinda quis ser votada. Conorrerá ao plástico completo de 14 de outubro de 1934. Academia de Direito Almerinda Faria Campos. Com advogada consciente dos direitos das classes trabalhadoras, jornalista combatida e feminista de ação. Lutando pela independência econômica da mulher, pela garantia legal do trabalhador e pelo ensino obrigatório e gratuito de todos os brasileiros em todos os grãos. Interessante a coragem que ela tem em pletear um cargo político, né? Porque assim, quando a gente fala em política, existem vários preconceitos que rondam a mulher. Tem o sexismo, tem o machismo, entendeu? Todos esses sistemas são oriundos do capitalismo. Então assim, quando a gente fala em política e mulher na política, existe muita resistência a isso. E mulher negra na política. Exatamente, pior ainda, não ser negra. Quase não se conhece as mulheres, né? É uma coisa que há pouco tempo a gente vê mais mulheres, são notícias, não são notícias só na parte policial, não são notícias só como era antigamente, hoje em dia você vê, mas vê pouco ainda. Eu acho que muito pouco, pela força das mulheres, pelo papel que elas representam na nossa sociedade, ainda é muito pouco. Mas no caso da Almerinda, eu acho que tem a ver, ela era negra, pobre, sabe? Então por que falar de uma mulher dessa? Então quando você vê assim, cara, tipo, lá em 1994, teve uma advogada preta, 34 continua, 2015 vai continuar em 2016 e a gente vai lutar até a gente conseguir. Já que eu não deixo herder descendentes, que os descendentes de outras famílias aprendam pela descendência da minha imaginação e da minha memória e da minha compreensão, alguma coisa de útil que lhes possa dar vitória e uma vida social e familiar mais sólida. Um caso contestável, um direito questionável, necessidade de ocultar, invadir as vitrines, lojas principais, referências acessíveis, é poder pra imaginar. Mídias virtuais, anúncios constantes, revistas, jornais, troca o estético-opressora, por identificação transformadora. Procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se, procuram-se representação, procuram-se... Representação Eu quero ter uma boneca preta, com os olhos pretos, com cabelo black, com roupa prateada, igual a mamê. Estrela Estrela E Obrigado.